O inscrito me falou isso aqui ó, Lucas Tática God voltou a ser Tática God, então a gente teve a sorte de conseguir ela aqui de cara e tem mais, é amigos, o nosso inscrito, nosso querido inscrito falou que conseguiu o Neymar 99 nessa tática, ou seja, vamos caçar o homem, não tem jeito, já deixa o like e me segue no Instagram, LucasDSCordeiro, tem um link na descrição caso você queira participar do sorteio do EAFC 2024, corre lá, beleza? Tá lançando o jogo, falta pouco, tá chegando. Ô Edgar, vem pra cá. Bom, a verdade é que a gente começou com a expectativa alta, por causa da Tática e do Ronaldo Fenômeno, bom, agora tem o Zidane 97. Esses outros dois aqui ó, foram bem mais ou menos, né Doninha aí, bem mais ou menos. Vamos de volante então, gente, De Jong 96, eu gosto assim ó, os jogadores, mano, recebendo o Verarro tipo absurdo. O outro volante, Baile 94, temos duas, dois volantes fortíssimos e agora um Rubem Dias 96, vai, me traz um zagueiro 96 de novo, mais um. Tá bom, Nesta 94, que que é isso hein gente? A parte defensiva do time está um absurdo. Agora é o seguinte, deixa eu falar do nosso patrocinador, porém é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos ainda, você pula essa parte, beleza? Olha só, a Blaze agora tem um joguinho chamado Slides. Liga no meu total aqui, 3,800 e como funciona esse joguinho aqui, mano. Se eu tenho que botar um valor, eu vou botar aqui 500 e um alvo, eu vou botar 2. Eu tenho que torcer pra cair no foguetinho com 2x pra cima. Então, por exemplo, mano, se cair no 4 ou no 7, foi 4, eu ganho e eu ganhei. Então, mano, deu muito bom pra mim aqui, eu ganhei 500. Vamos botar de novo, ó, foi pra 4,300. Vou tentar mais uma vez, mais 500, vamos ver se eu vou ter sorte ou não nessa última tentativa aqui. Lembrando, mais uma vez gente, isso aqui é pra jogar com consciência, responsabilidade, isso aqui o foco é entretenimento. Não pense que você vai ficar milionário jogando aqui, brincando. Ai, boa, deu 10x, isso mesmo. Você pode ganhar, você pode perder a qualquer momento, o foco é só entretenimento. Eu consegui ganhar na segunda rodada de novo. Mano, coisa linda, hein? Bom, termino então com 4,800, saio feliz hoje. Quem quiser entrar, lembrando a todos, dá pra fazer o depósito via Pix, então já fica disponível logo pra você começar a brincar na plataforma. Eles têm suporte ao vivo 24 horas durante 7 dias da semana, então se você tiver qualquer problema é só vir no suporte pra resolver. E outra, se você usar o meu cupom LUC, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos da Blaze. Lembrando, mais uma vez a todos, sempre com muita responsabilidade. E na lateral esquerda, amigos... Tá, guerreiro. Vou com maior overall, né? Vamos com calma, vamos de guerreirinho, guerreirinho ali. Na direita aqui a gente cai na realidade também. Bora pegar o bar. E pra fechar aqui, esse time vai vir quem no gol? Bons goleiros. Cacilhas, que é bugado. Tá, temos aqui 4 icons. A gente precisa de muitas cartinhas, laterais e 2 meio-campos ofensivos. Não veio nenhuma futsa até o momento. E eu quero o Neymar 99. Bom, o goleiro reserva vai ser o Perinha, a gente tem o Cacilhas. Agora eu preciso de um lateral esquerdo e direito. Davis, normal. Não vou pegar o Davis. Vai que me aparece outro Davis agora. Um Davis Tots, vai vendo? Não foi o caso, apareceu o Cildilha e o Robertson. Cara, o meu lateral esquerdo é ok, 85. O direito é 78. Então eu vou pegar esse francês aqui, mano. Tá, vamos pegar esse francesinho aqui. Pelo menos a gente melhora a lateral de lá. Seguimos. Precisamos de meio-campo ofensivo agora. Vou pegar o Fabian aqui e a gente tem que tirar duas cartinhas apelonas. Mas é claro que se aparecer um jogador como o Toure, eu não vou rejeitar. E também o lateral esquerdo. Tá, um lateral esquerdo brabo. Tá, Donniei começou a dar as suas caras aqui. Álvares. Ele faz S.A., né? Não parece que a gente bota de meio-campo ofensivo mesmo. Quero o Neymar. Eu quero o Neymar. Me traz o Neymar, pô. Me traz o Neymarzinho aí. Mais um S.A. A gente vai encaixar esses S.A. Tudo de meio-campo ofensivo. Vamos que vamos. Bom, agora apareceu aqui o Del Piero. Mas é 88, né? E olha só. Mais lateral direito. Já tenho lá, mano. Poxa, velho. Vou pegar o Molina. Deixa eu ver se o Molina ganha aqui. A gente perde, na verdade, em troçamento. Por enquanto deixo o Molina. Depois eu vejo se eu volto com o francês ou não. Mais lateral direito, Donniei. Chega! Chega! Vem o Ronaldinho Gaúcho. Eu vou pegar o Nuno Mendes. Agora a gente tem um lateral esquerdo bom. Nada do Ney. Nem cheiro. Bruno Guimarães é bom, né? Caramba, mano. O time tá bom. O draft tá incrível. Mas me aparece... Mbappé 99. Cara, eu vou ter que encaixar o Ronaldo e o Mbappé juntos. Não sei como. E fechamos com... Cara, se viesse o Neymar 99 aí, pronto. Esquece, mano. Tem que caçar esse homem ainda, hein? Vou pegar o Bernardo Silva, vai. Botar no lugar do Odegaard. O time tá bom. O time tá bom. E tem Mbappé 99. Tem Touré. O Touré joga de volante. E meio campo ofensivo. Então eu tô pensando em botar o Touré aqui, ó. Tá? A gente vai fazer um esquema legal aqui. Vai rolar. Cara, 94 de classificação, hein? Se eu tirar esse cara aqui, ó. Guerreiro. E botar... Deixa eu ver. O Nuno Mendes. Deixa eu ver. Só pra gente ver se a gente ganha 95. A gente fica no 94 mesmo. Não tem jeito. Vamos pegar o treinador. Vou pegar aqui o holandês. Me deu um entrosamento ali um pouquinho. A gente fica com 23. E bora dar um jeito de juntar Mbappé e o Ronaldo Fenômeno. Não sei como isso vai rolar. Alisson 98. Beleza. E o Falcão 95. E outros jogadores brabos. E agora a gente vai fazer aqui a nossa mágica. Então, vamos lá. Cara, Touré vai ter que jogar. Vou tirar aqui o Bruno Fernandes. Será que eu boto... É, vou botar o Mbappé aqui, tá? A gente vai fazer essa trinca aqui, ó. Esse quarteto maravilhoso. 97, 97, 99. Vamos ver se vai rolar. Tá todo mundo esperando um grande jogo. E ainda tem Ronaldo Fenômeno comandando o ataque. Boa jogada. Zidanezinha. Vai avançando bem. Olha. Vai, Ronaldo tenta. Caramba, quase, manos. Boa, time recuperou. Bolão pro Ronaldo. Vai, Ronaldo. Já guardou. Já guardou primeiro. Ronaldo Fenômeno. Aqui, ó. Mbappé chegou junto quase. Chegou lá, bateu. Pô, fala do meu goleiro agora. Cacilhas. Uma defesa estranha, mas pegou. Cara, esqueci de trocar o lateral, hein. Ó, Mbappé já carregando aqui. Já recebendo. Mbappé de fora da área. Quase fez um golaço. Mbappé vai levando. Que isso, Mbappé? Nossa senhora, que apelação, mano. Que apelação. Ele foi levando ninguém para o homem. Que isso. Galera, vou fazer mais uma doideira aqui, ó. Vou botar o Touret de volante mesmo. Vai, ele vai sair. O Zidane fica centralizado. E vai entrar o Alvarez lá pelo outro lado. Mbappé recebe. Olha, Mbappé. Olha, Mbappé. Nossa, mano. Que isso. A outra vez que eu peguei o Mbappé 99. Ele tava com uma zica que eu não conseguia marcar gol. Demorou um monte. Agora, essa vez, parece que ele encaixou perfeito nessa tática, mano. Ele destrói para aquele lado lá. Tá doido. Ó, o Alvarez. Entrou demais. Voltou no Ronaldo. Uma giradinha. Sagaz, elástico. Ronaldo. Que isso. Que isso. Bom, ele correu, não tinha, né? Depois desse gol aí, pode ir embora. Vamos para o segundo jogo, então. No fim, eu nem vi o time do cara, mano. Eu já vi que tá com o Riquelme aí, ó. Aipon na esquerda. Riquelme e Zidane aqui duelando, hein? Interessante. Ronaldo já correndo aqui, ó. Achou um espaço da hora, Ronaldinho. Ai, mano. Demorei pra chutar. Que viagem. Vou jogar no time. Ó o Ronaldo. Ai, adiantei a bola, mano. Viajei. Hum, que bola perigosa. Ó, nossa. Que isso, mano? Ia ser um golaço pelo domínio do Torres. Levamos sorte agora. Ó o Mbappé, hein? Mbappé 99. Ó o Mbappé. Ai, pegou o Walker. Vou jogar da Álvares. Deu uma balançada. Ai, defendeu. Não, mais um gol perdido daquele jeito. Tá maluco. Ó o Mbappé, procurando um espacinho aqui. Pênalti. Foi pênalti. Caiu na do Mbappé. Caiu na do Mbappé. Pera, pera, pera. Vamos dar chance para o Mbappé. Cadê ele? Se bem que o pênalti dele é baixo, tá? O Toure é o melhor batedor do time. Vamos ver se ele faz. Perdi. Voltou o Mbappé. Nossa, mano. Foi muito forte, velho. Ué, não foi escanteio? Caramba, Toure. Acertou a trave, mano. E aí, ó. E aí, ó. Nossa, ele cruzou mal agora, hein? Podia ter chutado. Boa jogada Zidane. Agora foi. Ah, agora foi. Ah, agora foi um golaço. Que isso. Zinedine e Zidane. Na bola. Foi na bola. E o juiz vai expulsar. O juiz vai expulsar. Não, não vai expulsar não, mano. Eu não achei falta. Mas o jeito que o juizão foi, eu falei, vai expulsar. Ele tem uma chance de ouro agora, hein? O que ele vai fazer? Tem jogadinha ensaiada. Quase deu certo. Boa jogada do Zidane. Ronaldo. Ai, defendeu. De Jong. Ronaldo. Pra fora. Mbappé. Mbappé. Olha isso, mano. Ai. Não. Tô perdendo muito gol. Olha o Mbappé. Olha o Mbappé. Foi parada pelo Dias. Não, não, não. Que isso? Caramba, mano. Quase entregamos o olho aqui. De novo é o Mbappé. Devolveu nele. Marcação colou no Mbappé. Não tão deixando o Mbappé jogar. Bora, Álvares. Boa, Álvares. Vai, Álvares. Pronto. Pra ficar um pouco mais tranquilo. É muito gol perdido, mano. Que arrancada do Álvares, hein? Que arrancada linda. Esse argentino é brabo. De novo o Álvares. Olha o Bendiz no meio. Ai, tô com mal. Hum, golaço. Que cruzamento do Nunes, hein? Conseguiu furar o nosso bloqueio. Que isso, Darwin Nunes? Não. Não. Darwin Nunes quebrando. Calma, calma. Tá jogando mais que o Mbappé 99 nesse jogo. Tá maluco. Caramba, mano. Perdemos mais uma bola. Nosso time tá morto. Olha isso. Os caras errando o passo básico, mano. Do time. Mbappé. Vai, Mbappé. Tira essa zica. Esse jogo ele não tava jogando nada. Mano, ele conseguiu ganhar na velocidade, no drible, mas ele sempre errava a última bola. Agora ele fez tudo direitinho, mano. Tudo direitinho. Deixou o cara na saudade e finalizou bem. Olha lá. Já era. Foi o Ben Dias, né? E depois a finalização foi perfeita. É isso. Ganhamos no último minuto, né? Tem dia que a gente perde no último minuto. Tem dia que a gente ganha no último minuto. Isso é o FIFA. Cara, a gente teve números melhores que ele e a gente jogou melhor. Só que eu não tava aproveitando as oportunidades. Eu chegava várias vezes bem na área lá pra fazer um passe pra chutar e tava errando. No último passe. Foram 11 finalizações, mas poderia ter sido mais se a gente conseguisse encaixar esses ataques. Enfim, vou parar por aqui. Mas, mano, Mbappé 99 sempre é sensacional, né? Não tem jeito. E aí, Ronaldo Fenômeno, Zidane, Álvares, Touret. Foi um time realmente impressionante. É isso. Tamo junto e até o próximo.